Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado. 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 Se tá aqui... e eu vou abrir o corpo e que veio pra fora... Obrigado. Se a pessoa segura aqui... É só trabalhar isso aqui. Pode usar a mão dele também... Mas, de qualquer forma, pô. Abre isso. Ah, pô é pô. Pô. Tirei a faca. Passei pra trás dele. Entrou na lei. Vamos brincar com essa ideia. Tirei a faca, como vocês estavam fazendo, vamos fazer pro meu lado pra ficar mais fácil. Tirei a faca, essa mãozinha aqui. Vem pra cá, tá vendo? Eu posso arrastar ele assim, mas vai me atrasar um pouco nessa ilha. Então, a minha mão vem pra cá. Levantei ele, e aí eu levo pra fora. Você tá? Abriu a saída. Aqui, ó. Moviu o corpo, ó. Ah! Tem que ficar aqui. Ó a faca lá. Então, estou aqui. Vou vim, ó. Aí eu posso controlar ele pra baixo. Agora tá aqui, ó. Só fazer isso, ó. Ó. Agora é só. Esse aí, você veio de me matar assim, cara? Um sácido é muito forte, muito rápido, com um ângulo diferente do que eu fiz. Não é o carro. Não, só vai... Ou o outro daí, ó. Carva, vai junto. Carva, vai junto. Vai lá. Espera. Qual a saída? Boa. 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 Não. E a massa. Pode empurrar, pode empurrar. Ah! Pode empurrar. Não, a massa. Não, eu. Não, eu. Que nem diz o ditado gaúcho. Não tá morto quem pelea. Não quem pelea. Não tá morto quem pelea. Não tá morto quem pelea. Eu peleo. Até curro. Se puder, um pouquinho mais. Se Deus permita, duas horas mais. Morto? A pessoa na vida tem um pouco a correr. A pessoa atacou você. Mova o corpo. Isso aqui, mano. Volvi. Dois. Tomei a arma. Vem? Pode acabar empurrar. Só tem tempo. Movei, ó. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí devagarinho, eu vou machucar vocês. Um, dois, três, quatro... Olha isso. Ele ficou assim e ficou aqui, ó. Ô, guerreiro. Fiquei ele. Fiquei ele. Fiquei ele. Um perno, dois pernos. Um mal. Tem que ir. Olha, tá bom. Um, dois. Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Um troço. Se precisar. E aí, tá preso. Vamos lá? Pode puxar. Um troço. Um troço. Deseado.